Meu nome é Adriana, eu moro no Tatuapé, tenho 52 anos até sábado. Sábado é meu aniversário, né? Parabéns, adespada. Muito obrigada. E assim, como eu cheguei até você, eu já queria falar logo isso, porque pra mim foi um divisor de águas. Eu realmente desconfiava que eu tinha alguns problemas, por quê? Eu malhava, mas tinha uma dificuldade tremenda de perder peso, né? E o que era pior pra mim era o sono. Aí eu, nas lives, descobri que aquilo estava acarretando em outros, né? A produção de hormônios que seriam fundamentais pra que eu consertasse aquilo. Mas o que eu descobri, que você não tem ideia, foi a minha... Eu tive, tinha assim, inflamações, renite, sinusite, de repetição. Então eu passei praticamente seis meses tomando antibióticos e tal. Quando você falou, se a pessoa tem isso, faça um teste, tire o leite. Eu nunca, nunca imaginei. E assim, olha, foi... Eu falo pra todo mundo isso porque eu achava que era crônico. As pessoas falavam assim, Adriana, acho que você tem um problema emocional porque eu perdi a voz. Eu ficava uma semana fônica e tal. E nem imaginava que fosse aquilo. E outra coisa que eu carrego pra vida, todo mundo agora, se tá comigo, tá sabendo. Adriana acorda, o que é a primeira coisa que ela faz? Meio litro de água, vai. Entendeu? Então assim, pra mim, é uma coisa assim, foi bem. Eu vinha também, como muitas que estavam aí. O que eu não mencionei lá é que eu já tive câncer de mama, né? Então assim, até os 40 anos, eu mantinha o peso, tudo bonitinho. Eu acredito que depois do tratamento que eu fiz com tamoxifeno, eu tive assim um ganho considerável de peso, né? 20 quilos, aquilo pra mim. E por mais que eu tentasse, não diminuía. É assim, eu fiz dietas restritivas, eu fui com o Saksenda. A Ozenpik chegou num ponto que eu falei assim, não, eu não vou experimentar isso não, porque eu não via, me fazia muito mal e eu não via um resultado definitivo. Então assim, eu realmente falava, mas como que pode? Eu tinha um receio de ficar tomando água, porque parece que eu tomava um litro e retinha dois. Não, então, quando eu via o negócio, eu já tentei lá dar água, achei uma melhora, porque eu tinha um problema sério no intestino. Uma coisa, a outra. Então assim, o que me atrapalhava a vida? Sono, né? O intestino. Então, o peso, eu já nem falava mais, porque eu achava que o negócio, eu falei, não vou me livrar disso. Eu tinha consciência que era por conta do tratamento, porque foi depois que eu fiz, né? Só que eu falei, tem que dar um jeito. Eu, um dia entrei, a live mesmo que eu entrei pra ver, que me, assim, que eu fiquei apaixonada pela didática, pela forma como você passa, é uma coisa, assim, que realmente te prende, me prendeu, né? E eu falei, vou testar. E foi isso. Era do sono, dos chás, né? Porque a minha mãe, também, como mineira, tem aquelas receitinhas de chá. Então, eu já tomei muito chá de quebra-pedra, tal. Então, quando eu vi aquelas misturas, eu falei, eu vou tentar esse, vou tentar aquele. Então, eu comecei a participar das lives e fui fazendo os desafios. Eu falei, isso é pra mim, isso é pra mim. Porque eu sou uma pessoa disciplinada, né? Mas eu não tinha um foco. Você veio e deu aquele direcionamento. Então, assim, eu, nossa, aí comecei a participar e mandar pra todo mundo. E falava, não, eu tô fazendo isso, é lógico. Existem os sabotadores, mas esses, graças a Deus, não estavam do meu lado. Todo mundo acha que, sabe que eu sou uma pessoa decidida. Então, assim, eu preferia, teve situações, porque a gente fez no nosso PF, a turma, assim, foi bem na época das festas. Então, assim, muitas conflaternizações, reuniões, tal. Eu deixei de ir em algumas. Não é porque eu não tenho controle. É justamente pra não ter que ficar dando explicações, né? E, assim, é o momento eu decidi aquilo. 50% é seu, mas o outro era meu. Então, falei, eu tenho que fazer acontecer. Até porque eu tinha uma roupa branca que eu queria usar, né? Então, ela era, falei, tá lá. Tá lá bonitinha. Eu vou usar no Réveillon. E usei, que eu te mandei a foto, né? Então, foi isso. Olha, a última coisa, assim, só pra fechar, o divisor de águas pra mim, foi o dia da experiência de você falar, aquele dia pra mim foi marcante. Se olha no espelho, o que que você tá vendo? Peça perdão pra você, porque a gente realmente, às vezes, escuta ali, mas o que que você tá fazendo pra melhorar a sua situação, né? Então, assim, tem algo errado, vá atrás. Então, eu vejo algumas alunas, às vezes, falam assim, ah, eu não tenho dinheiro pra essa fórmula, eu não tenho... Mas, gente, não deixe isso, não desmotivem por isso, porque vale a pena ele dar dicas aí valiosíssimas. Você pode não ter o dinheiro pra fazer uma fórmula agora, mas existem outros recursos. E você é um anjo na vida dessa mulherada, entendeu? Olha, Adriana, assim, eu sou um anjo, não, eu pego no pé também, tá? É, pega. Mas, olha só, quando a gente, você fala, olha, doutor Renan, entrou, você virou minha aluna, a gente não sabia todos os problemas metabólicos ainda. Quando a gente cuidou de todos os problemas metabólicos, e aí você teve todos esses resultados, todas essas transformações. E quais foram mesmo seus resultados em quanto tempo, Adriana? Então, os 45 dias foram 10 quilos e 100, só que já passaram mais... Ai, que... Eu tinha medo disso. Gente, vocês não acreditam nisso? Eu falei, olha, vai aparecer uma foto lá, mas eu acho que foi mexido, tá? Então, foram 10 quilos, já tô com 12 quilos e continuo, né? Voltei pra ciclagem, então, assim, isso eu botei pro resto da, né? Tanto que eu virei vitalícia, não foi à toa e vou, entendeu? Incrível. Olha só. Opa, peraí, voltando. Adriana, olha só. Eu fiquei tão impressionado com sua barriga. Olha a diferença da barriga. Porque quando eu falo sobre emagrecimento, gente, definitivo, acelerado, saudável, sem flacidez, é porque vocês perdem gordura quando tem o emagrecimento da forma correta, né? É sobre isso. Perder gordura. Olha a diferença do abdômen. Imagina a diferença nas roupas, na autoestima. Você se olhar no espelho com 12 quilos a menos, sabe? Não tem, não tem. É outro ânimo, ó. Olha lá, que maravilhosa, com a roupa branca do Réveillon. Você imaginou que você tem um resultado desse em tão pouco tempo, Adriana? Não, não imaginei. Não imaginei porque, assim, eu já vinha feito coisas, assim, restritivas, aquele de ficar, tipo, consumir menos de mil calorias. Perdi, sim, só que não se manteve. Esse era o grande, né? Então, mas, ultimamente, estava difícil até isso. Você via que tinha alguma coisa impedindo, né? Pra mim, fez toda a diferença. Essas vitaminas que eu estou tomando hoje, nossa, é uma diferença, assim, de disposição de tudo. É impressionante. E eu só tenho que agradecer, porque realmente mudou, né? E eu, daqui, o 2007 também ajudou bastante, porque aquilo é que falo. Você tem que trabalhar a sua cabeça, né? E, tipo assim, se priorizar, né? Você em primeiro lugar e o resto é consequência. Incrível. Adriana, eu queria conversar com você, porque, olha, pra que você tivesse esse resultado, perdesse gordura, sem flacidez, sem sofrimento, sabe? Sem passar fome. A primeira coisa é... Lembra desse aqui? Do seu rastreamento metabólico? Pois é. Porque se não fosse essa análise individualizada que eu fiz da sua saúde, dos seus sintomas, e pra desenhar um tratamento perfeito pra você, onde a gente identificou resistência insulínica, repomos vitaminas, né? Você tinha questão de sono, de ansiedade, tinha passado a questão por conta da rinite, alergia, por conta dos derivados de leite, no seu caso. E quando a gente trata, você falou pra gente. Tô com mais energia, tô com mais exposição, me sinto mais feliz, tenho vitalidade. E o melhor, só existe emagrecimento rápido, acelerado, sem flacidez, por conta desse tratamento que a gente fez dentro do PF360 com você. Porque isso foi o valor de águas, esse tratamento individualizado. Então, o que você daria de recado pra essa mulherada que ainda vai participar da Semana do Emagrecimento Feminino, que começa na próxima segunda-feira? Que recado você daria pra elas? Meninas, acreditem, porque assim, olha, é super... Eu não tenho palavras pra dizer. Assim, foi uma experiência ótima que eu vou levar pra vida. E se alguém tem alguma dúvida aí, pode tirar. Participem das lives, que vocês vão... Dicas valiosíssimas, como eu falei. Vocês vão colocar no seu dia a dia, vai sentir uma melhorinha aqui, outra ali. Gente, não tenham, não tenham medo. Se jogam, que logo, logo a gente vai estar fazendo uma dancinha que nem ele estava hoje lá no... Arrasou! Meu Deus, Adriana, olha só. Você brilhou, você arrasou. Orgulho de você. Muito obrigado por você vir aqui. Eu que agradeço, doutora. Você e toda a sua equipe maravilhosa. Você e toda a sua equipe maravilhosa.